Atenção, este é a primeira loja Cabo Verdeano, na Patáquia, que também tem roupa e sapato novo e de segunda mão. Mais roupa de boa qualidade e preço de boa qualidade. Roupa para toda a ocasião, para trabalho, para escola, para passeio, até para o mando Cabo Verde. A do estado localizado na 341 Wedding Street, Patáquia. Ao lado do Supermarket Dominicano. A do estado de Esperanhos, que nos venha visitando e que nos vá de lhe tudo contente. O proprietário está convido a toda a comunidade para fazer uma visita e desejar este agradeço. E nos pude bem com pouco dinheiro e nos vá satisfeito dele.